E aí pessoal, tudo bem? Hoje aqui no Wikipédia Nerd vamos falar sobre... Supergirl A Supergirl fez a sua estreia no mundo dos quadrinhos na HQ número 252 da série Action Comics. Desde então a personagem já apareceu em mais de duas mil edições de quadrinhos da DC Comics. Com o passar dos anos a história da Supergirl foi mudando e a personagem foi sendo modernizada pelos diversos autores que assinaram as HQs dessa super heroína. Nesse artigo que nós vamos conversar hoje aqui em videovlog, nós vamos focar na versão atual da personagem. Sem esquecer o passado e alguma das versões alternativas criadas ao longo dos anos. A origem de Kara Zor-El Em 1959, quando a Supergirl fez a sua estreia no mundo das HQs, a sua origem foi explicada de uma forma bem simples, tendo algumas semelhanças com a do seu primo, Kaué Kal-El. A Supergirl era natural do planeta Krypton. Quando o planeta explodiu, ela era apenas uma adolescente que ficava muitas vezes cuidando do seu primo mais novo, Kaué Kal-El, o Superman. Foi então que os seus pais a enviaram para o planeta Terra, numa cápsula diferente da do seu primo. Kara tinha como principal objetivo cuidar de Kaué Kal-El até que ele fosse mais velho. Assim que os dois chegassem ao seu destino. Devido a um erro de trajetória da sua cápsula, ela chegou muitos anos depois ao planeta Terra. Curiosamente, Kara manteve a mesma idade. Efeito de viajar à velocidade da luz. Enquanto que Kal-El, que já tinha chegado ao planeta Terra, era já um adulto. Os papéis acabaram por se inverter. E o Superman ficou responsável por cuidar da sua prima, Kara Zor-El. As mudanças na origem. Como é natural, com o passar dos anos, as editoras sentem a necessidade de refrescar os seus personagens. Seja através de uma simples mudança de uniforme, ou até fazendo coisas mais complexas, como mudar as origens. Foi esse caso da Supergirl. Durante a série de HQs dos Novos 52, a personagem recebeu uma nova origem. Apesar de, em traços gerais, ela ser bastante parecida com a original, existiram elementos que mudaram profundamente Kara. Kara passou a ser filha de um cientista chamado Zor-El. Zor-El, que foi capaz de prever a destruição do planeta Krypton. Quando descobriu isso, Zor-El deixou o Kara inconsciente. E a colocou numa cápsula que tinha como destino o planeta Terra. Apesar de sua mãe, Alura, ter tentado impedir que isso acontecesse, ela não o conseguiu fazer. A chegada ao planeta Terra A cápsula de Kara acabou por cair na Rússia, mas, propriamente, na Sibéria. Depois de ter passado alguns dias debaixo da neve, ela emergiu do gelo para ser imediatamente encontrada por um grupo de militares russos. Obviamente que ela não percebia o que os militares estavam falando, sendo que Kara acabou por os ignorar, os seus pedidos de rendição. Os militares acabaram por atacar a Kryptoniana e ela se defendeu utilizando sua visão de calor, que ela não sabia que possuía. A meio do confronto, seu primo Kal-El, mais conhecido como Superman, apareceu e retirou Kara daquele local. Foi nesse preciso momento que a relação entre os dois começou. O primeiro encontro com o Superman não foi simples. Apesar do Superman ter extraído Kara do conflito contra os militares russos, as coisas não correram tão bem como você pode pensar. O Superman tentou explicar a Kara que ele era o seu primo, Kal-El. No entanto, ela não o acreditou, pois, na sua perspectiva, o seu primo ainda teria que ser um bebê. A discussão rapidamente se transformou numa violenta batalha, com os dois lutando da Rússia até a China. Foi nesse momento que Kara utilizou pela primeira vez os seus superpoderes, que o Sol Amarelo da Terra lhe concedeu. O combate entre os dois acabou por terminar, depois de Kara perceber que poderia estar a colocar em risco várias centenas de vidas humanas. A criação de uma heroína. Finalmente, Kal-El foi capaz de mostrar a Kara, a cápsula que o trouxe para o planeta Terra, confirmando assim que ele estava contando a verdade desde o início. Os primeiros tempos de Kara, no seu novo planeta, foram extremamente confusos. Ela se sentia deslocada e sem saber o que fazer com a sua vida. Contudo, ela se sentiu inspirada pelo exemplo do seu primo, que usava os seus poderes para ajudar os habitantes do planeta Terra. Assim nasceu a Supergirl, que a semelhança do seu primo, utilizava a sua armadura kriptoniana como traje, de forma a manter a sua identidade secreta. Sempre que não estava usando, salvando para salvar o mundo, ela respondia pelo nome de Kara Danvers. A Supergirl é extremamente poderosa. Basicamente, ela é uma réplica perfeita do Superman, tendo todos os superpoderes que o seu primo possui. Ela consegue voar, tem uma supercapacidade regenerativa, superaudição, visão de calor e vulnerabilidade, superforça, visão de raio-x, supervelocidade, entre muitas outras habilidades. Apesar dos seus incríveis superpoderes, ela também partilha outra coisa em comum com seu primo Kalel. Estamos falando da sua supervunerabilidade à kriptonita verde. Sendo que ela entra em contato com o mineral, as suas habilidades são anuladas e ela se torna muito fraca. Enfim, existem várias versões de Supergirl. Apesar de Kara Danvers ser a mais conhecida, muitas outras mulheres utilizam esse codinome, ou utilizaram. Matrix foi a primeira versão alternativa da Supergirl. Ela era uma criação protoplasmática de uma versão heroica de Lex Luthor. A ideia de Lex Luthor foi criar uma nova heroína, e ele foi bem sucedido, uma vez que ela chegou mesmo a fazer parte dos jovens titãs. A história da segunda versão alternativa de Supergirl se cruzava com a de Matrix, uma vez que foi desta ter tentado salvar Linda Danvers. O corpo das duas acabou por se fundir, criando uma nova versão de Supergirl, que também era conhecida por Superwoman. Mas as coisas ainda ficaram mais confusas com a terceira versão da Supergirl. Essa versão era um híbrido entre humano e kriptoniano, criado por Brainiac. Ela se auto-intitulava de Supergirl, mas os seus objetivos eram malvados. Essa personagem se chamava Control-L, e não foi muito bem recebida pelos fãs, tendo apenas aparecido em cerca de 50 HQs. Por fim, temos de falar a versão alternativa mais popular do Supergirl, a Poderosa. Basicamente, a Poderosa era a Karazorel da Terra 2, se tornando uma das maiores heroínas daquele universo paralelo. Então é basicamente isso pessoal, um resumo sobre a história da Supergirl. Espero que tenham gostado, deixe no seu comentário o que achou do vídeo, deixe sugestão e tal. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu pessoal, até a próxima versão do Wikipédia Nerd, literalmente uma Wikipédia no YouTube. Isso também, deixe por favor nos comentários o que você deseja que a gente crie nos próximos vídeos. Beleza pessoal? Valeu e até a próxima.